Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu governo Rafael Uel, uel, uel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não há toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Se forta como louca A chapa bem a boca Parece uma bruxa longe do mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu menino Se forta como louca A chapa bem a boca Parece uma bruxa longe do mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal A chapa lá É erva venenosa É erva venenosa É erva venenosa Ever Venenosa 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 A CIDADE NO BRASIL